Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui, eu quero mostrar pra vocês que agora eu sei patinar ó, já tô até de patins já sei até equilíbrio mas ó primeiro, se você quiser patinar e você não sabe você pode começar num chão que não desliza tanto assim qual é o chão que tu tá usando? esse daqui, ó ó, é perigoso se você tem um chão assim estreitinho na sua casa é perigoso você andar porque você pode tropeçar se você não tem equipamento pode quebrar a cabeça pode quebrar e um dente né mãe? é, mostra como é que tu tá andando ó ó ó ó eu não sabia né pessoal eu tô andando no chão liso porque eu tô com o com o adulto e porque eu já sei andar né mãe hum, tá aprendendo né